Nós venham aqui pedir seu voto, quero me tornar o primeiro presidente e mudar a história desse país. Eu prometo que ninguém mais vai usar bicicleta, as pedaladas serão proibidas. Aqui em São Paulo está horrível, só tem bicicletaria em todo canto. Vamos lá, venho através desse discurso prometer o Bolsa Rapadura. É, nós vamos amolecer a rapadura, para as banguelas poder ter a alegria de comer sem ser incomodadas. Também vou continuar, eu prometo continuar a minha casa e a minha vida. Quero sim, como todo deputado, pretendo ajudar a minha casa e a minha vida também. Sempre mudando e deixando melhor. Vamos lá, no meu governo, criança deverá ir à escola. Pra isso, vou colocar ginásios, pokémons em todos os colégios. Sem ratatá, sem ratatá. Muitos pokémons, oi pokémons. Os pokémons grandes, pequenos, maiores, melhores. Todos pokémons. A saúde também, eu prometo que a saúde vai melhorar. Vou derrubar todos os hospitais. E no lugar vou colocar bar. Porque ninguém... Ah, eu vou pro bar, ninguém tá doente pra ir pro bar. Ninguém vai ficar doente, vai todo mundo pro bar e lá, então a escola pode ter cuidado de vocês, ok? Eu prometo fazer o hipismas. O impeachment! O impeachment pra eu ficar sozinho no Congresso. O impeachment contra os ladrões. Entendeu? Que aí sai os ladrões tudinho e fica só eu, sozinho, que eu tô tranquilo. No Congresso só vai estar eu, porque se não votarem em mim, digo mais, se não votarem em mim, vocês vão morrer. Vota o tiririca pra presidente. Apestado. Mas eu fui o único que tive a coragem de dizer a verdade. Como assim? Para o Lula e para a Dilma. Eu falei a verdade por dois. Na cara deles? Na cara, eu não falei falando, eu falei cantando. Uma música. Você pode cantar pra gente? Eu queria cantar. Uai, então eu quero ouvir o que você falou. É um recado por Lula e para... Um recado assim, eu falei na cara deles e dizendo pra eles quem queria que ser o presidente, quem queria que ser. É o atual momento do país que tá vivendo. Eu posso mostrar na música? Por favor, temos em primeira mão um papo, a conversa de tiririca com o Lula e com a Dilma aqui no programa do Poxa. Olha aí, na cara dos dois. Vamos lá. Senhoras e senhores, introduz a maestro até o talo. Essa música é da Simone e Simara, as coleguinhas. Meu violão e nosso cachorro. Eu tentei consertar, ficou pior. Coleguinhas, um beijo pra vocês. A letra é assim, Lula, Dilma, festeção. Podem vazar, daqui sou eu quem vou assumir. A crise vocês construíram. É preciso admitir. Que por baixo dos pão, fizeram tantas coisas. Mas veio o humor estragar isso. Grampiou, não tem jeito, se lascou vocês dois. Agora é resolver no tribunal. Espero que o casal seja feliz. Se na presidência eu entrar. Eu de vocês não quero nadar. Pode ficar com o triplet. Seus pedalinhos podem se virar com o bolo. Mas nessa casa só quem vai entrar. É o abestado junto com o meu povo. Se alguém não quisesse desculpar, tudo bem. Mas não pense em voltar. Vou ser a família, eu também sei dar. Vou lançar teu bolsa-corno. Mas nessa casa só quem vai ficar. É o palhaço junto com o meu povo. Te amo, Brasil. Gostou do vídeo? Então compartilha ele aí. Passa pra frente porque tem muito mais aqui no canal do Pochá. Tem bastidores, tem os dias da gravação, tem esquete, tem de tudo. Fica ligado.